O dia mundial do meio ambiente é dia 5 de junho, já passou, mas hoje ainda encontramos a Secretaria de Meio Ambiente fazendo o trabalho de plantação de mudas de árvores em alguns pontos de Coruatá, como por exemplo nesse calçadão que foi recém construído pela Prefeitura aqui na Rua do Sol, que fica bem no centro de Coruatá. Hoje pela manhã encontramos a equipe da secretária Marilena Vieira fazendo o plantio de árvores nesse calçadão que com certeza vai dar uma nova imagem para quem passa por aqui, uma paisagem renovada totalmente. E ela fala desse trabalho que está sendo feito aqui na Rua do Sol. Nós estamos com essa preocupação de recuperar o que foi destruído no passado, né? E nós estamos colocando aqui em todo esse calçadão, é o jambo africano, é uma árvore já típica do Maranhão mesmo. Ela é um robusto muito interessante, tanto na parte de sombra como atrai pássaros, o boquê de flor dela é vermelho, põe frutos também e o mais importante é a beleza da avenida para a sociedade de Coruatá cuidar com carinho e usufruir de uma cidade melhor para se viver. Tem mais ou menos uma base de quantas mudas de árvores já foram plantadas no seu tempo, desde que assumiu a secretaria, mais ou menos? Nós temos com essas 20 que está sendo colocada aqui, já são 3.727. Temos todo o controle, o cronograma de toda a plantação que fizemos e ainda temos por fazer. Além desse trabalho, vale ressaltar o trabalho que está sendo feito na praça. José Sarney, que tinha grandes árvores que foram portadas, agora com as novas mudas, né? Está ficando bonito. É, agora ela está com um desenvolvimento bastante bom e há ainda necessidade de algumas reposições lá, porque o que plantaram lá, plantaram acho que por plantar, porque a gente deve plantar observando o clima do local, a área que a planta requer, o que a planta quer, não é o que a gente quer, né? Então é como eu estou fazendo aqui, estamos colocando no calçadão o que requer o calçadão, né? E o clima também para a planta e para a situação. E aí também a gente pede o apoio da população no cuidado. Tem que ter o cuidado, né? Isso, o cuidado. A ação de vândalo ainda é um grande problema? Ainda é um grande problema. Agora a gente plantou ali nas proximidades do matadouro e infelizmente a gente já presenciou algumas árvores quebradas por lá. Então a gente fica muito triste com isso, com essa prática que a gente desaprova.